O Gui, né? O Ricardo Monteiro, que é do estúdio Mamute. Rapaz, você trouxe isso pouco de longe, hein? Pois é, ali é o berço da música, né? É, que berço. E a gente tá com o nosso amigo aqui, Rafa, que também é daqui, participou dessa trajetória toda nossa aí, do planejamento e tal, antes de... Agora, o lançamento de um CD é quase que um casamento, né? É verdade. Ele vem sendo gerado, vem sendo concebido, vem sendo feito, vem sendo trabalhado, e aí o lançamento é o ápice dessa situação. E você tá vivendo isso, você sonhou há muito tempo com isso aí, né? É verdade, é verdade. Você falou por alguns anos. Por alguns anos. É, bacana, bacana, e agora chegou. E o que, quais são as suas expectativas pra esse CD? Bacana o CD, já, parabéns, já. Músicas muito atuais, muito legais mesmo, e uma expectativa muito grande, né? É verdade, o CD, assim, ele ficou maravilhoso, as músicas também, assim, atinge todos os públicos e a galera jovem também, é, moderna, como o senhor falou, né? O trabalho final de encarte, assim, tá maravilhoso. Nós somos suspeitos pra falar alguma coisa. Né, Ado? Mas que legal, que legal. E vamos, podemos começar, então? Ah, sim. O povo quer ouvir ao vivo, né? Você já apresentou os meninos, e vamos lá, então? Diz aquele camarada famoso, um pouquinho famoso, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá? Tem que ter alguém ali, o nosso companheiro, segurar o microfone pra outra viola ali, e a gente fazer aí um barulho santo no nome do Senhor Jesus. Vai falando aí, Alessandro, o que nós vamos cantar? Como é que vai ser esse negócio aí? Mas vamos falar da música do disco, né, pastor? Essa música de abertura, todas as músicas são autorais, né? E a nossa inspiração é a palavra, que eu acho que é extremamente importante. Que bênção, que bênção. Todas as músicas? É, todas as músicas são autorais. Que bênção. A gente tá com a versão no disco também, né? Que é o Pai Nosso. O disco, ele já tá chegando aí, assim, com muitas coisas diferentes. Peraíba.